Aê, Luquinha, igual o Leão, hein? Vai na boa, hein, Luca? Vai na boa! Sério, hein, Luquinha? Sério! Conserta na luta! Vamos, double, Lucas, double! Não, não! Não! Double! Hey, guys, this is the way it works. We're going to call the beginners in a few minutes. When we're done with them, we're going to call the intermediates. When we're done with them, we're going to call the experts. Once all those are done, then we'll start calling the key divisions, okay? Aê, vai, vai, vai! Aê, vai, vai, vai! Aê! Abraça a perna e vai! Abraça a perna, Luka Abraça a perna Aê Vai na perna, vai, vai, derruba Aê Boa Vai pro lado Por cima, Luka, por cima Por cima Spró, spró, spró Pracinho, Luka, passiva Vamos, vai, 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 sai, sai Todos os porta, cada vez que o marcial fala algo para nós Deixe usá-las, por favor Lucas, está perdendo, double lag, double, vai Vai, Luka, vai Double, double E aí, vai, vai, aê Aê, por cima. Aê, por cima. Monta Lucas, monta, monta. Aê, a vontade é. Aêêê! Uhuuu! Yeeey! Beatty Boo! Aêêêêê! Beatty Boo! Wow, wow! Aêêêêê!